Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, primeiro vídeo da nossa semana, semana especial Sampaoli sendo apresentado oficialmente no Flamengo. Vamos falar também de dois jogadores da categoria de base que estão se destacando e se destacaram no jogo contra o Curitiba e que chamaram a atenção do técnico Sampaoli que estava lá no camarote do Maracanã assistindo ao duelo. Vamos falar também de novos ataques de Leila Pereira ao Flamengo, para mim já está se tornando algo chato, acho que a Leila está passando dos limites mas a gente vai comentar aqui, vai trazer também as declarações dela, mas sobretudo falar sobre Igor Jesus Que jogador é esse? Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo ativar a notificação, compartilhar também o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda Se você já se inscreveu, já deu like, já ativou a notificação e quiser, caso possa também ajudar de maneira financeira tem um pix aqui na descrição. Qualquer ajuda será super bem-vinda, pessoal O canal Vene Casagrande agradece bastante. Estamos próximos de bater 250 mil inscritos, galera Que marca importante! Em pouco mais de 3 anos de canal, no dia 7 de abril, completei 3 anos de canal Vene Casagrande Graças a vocês, os números continuam crescendo. Obrigado novamente a todo mundo que apoia aí o nosso trabalho aqui no canal Vene Casagrande Vamos iniciar o vídeo aqui falando da Leila Pereira, que voltou a falar sobre a Libra, que é a liga aí que os clubes estão organizando no futebol brasileiro, e cutucou o Flamengo novamente. Ela disse Se for para um ou dois clubes mandarem na Libra, prefiro que fique do jeito que está Com o Brasileirão, com a CBF. O Palmeiras não vai se submeter à soberba de nenhum clube Eu não vou mais participar de reuniões que não decide nada Tenho outros a fazeres. Conversamos e não se decide nada Os clubes precisam de investimento Luto por uma liga que haja distribuição homogênea Homogênea de receitas Não quero o bem só do Palmeiras Quero um futebol forte Eu defendo os interesses do meu clube Mas não posso pensar só no meu clube Eu não jogo sozinho Eu luto para que essa cláusula de unanimidade caia Você não consegue administrar nada com essa cláusula Quando aprovamos a Libra, eu assinei essa regra Mas, sinceramente, com essa regra vai ser inviável Com essa cláusula, qualquer clube pode barrar avanços Até o Palmeiras Isso não pode estar na mão de nenhum clube A Libra é de todos, não de um clube E ela finalizou aqui O que eu externei é o sentimento dos clubes da Libra Vocês deveriam estimular outros dirigentes a externar a opinião como eu fiz Essas discussões entre quatro paredes estão erradas Vocês precisam saber o que acontece Meu desabafo foi para estimular outros dirigentes também a falar São horas de reunião, três, quatro horas e não há notícia Fecha aspas Galera, na boa aqui Leila pode ter o pensamento dela o que for Mas, na minha opinião, não faz o menor sentido Flamengo e Corinthians Que tem as duas maiores torcidas do Brasil Que, obviamente, dão mais audiência Ganhar a mesma coisa que outros clubes que não têm tanta torcida assim Exemplo, vamos lá Flamengo e Botafogo Ou Flamengo e Fluminense A disparidade aí é absurda no número de torcidas no futebol brasileiro Vocês acham justo o Flamengo ganhar a mesma coisa que o Botafogo ou que o Fluminense? Eu não acho Eu não acho Vou dar um outro exemplo aqui para trazer para vocês Meu canal aí está muito próximo de bater 250 mil inscritos Aí o mesmo patrocinador vai fechar uma parceria comigo Eu vou ganhar a mesma coisa que o outro canal que tem 4 milhões de inscritos? Obviamente que não, gente Isso é número, audiência Então não faz sentido os clubes quererem ganhar a mesma coisa que o Flamengo Ou quererem que o Flamengo aceite ganhar a mesma coisa que os demais clubes Não faz o menor sentido isso O Flamengo precisa brigar e o Corinthians também precisa brigar É porque o Corinthians não vive uma grande fase técnica Se tivesse conquistado os títulos que o Flamengo conquistou de 2019 para cá Eu tenho certeza, certeza Que estaria com o mesmo pensamento que o Flamengo já está Imagina se tivesse vencido títulos nos últimos anos Mas enfim Fica aí a minha opinião também em relação ao que a Leila disse Galera São Paulo será apresentado nessa segunda-feira 2 horas da tarde Lá no Ninho do Urubu Será apresentado à imprensa E tem um jogador que deve estar feliz da vida com São Paulo no Flamengo O nome dele é Gerson Que jogou muita bola no Olimpíade de Marseille Nos tempos do São Paulo Inclusive foi o São Paulo que pediu a contratação de Gerson na ocasião E Gerson era do Flamengo Olha como o mundo dá voltas E com o técnico argentino lá no Olimpíade de Marseille O Gerson teve a temporada com mais gols 11 no total E também de mais assistências 10 na carreira toda A gente sabe que Gerson não é um jogador que faz muitos gols Isso é verdade É um jogador extremamente importante no meio de campo Mas fazer gol não é uma dele Lá no Olimpíade de Marseille ele jogava um pouco mais avançado Uma espécie de ponta E tinha oportunidade de balançar a rede E ele deve estar muito feliz com o São Paulo no Flamengo Quem também provavelmente ficará muito feliz com o São Paulo no Flamengo É Marinho Que teve a sua melhor fase Com o São Paulo e lá no Santos Vidal também Um jogador que na última semana passou por um problema no braço Deve voltar a treinar nessa segunda-feira Inclusive essa é a expectativa Vamos ver E o Pulgar também que já trabalhou com o São Paulo E o Pulgar está se recuperando de um problema no pé Mas o Gerson de fato Teve números muito absurdos assim na temporada Com o São Paulo e lá no Unipíade de Marseille Que volte a jogar o bom futebol O volante Gerson E por falar em volante Tem um volante que eu quero Um espaço aqui para falar sobre ele O nome dele é Igor Jesus Entrou no segundo tempo do jogo contra o Curitiba Vem se destacando desde o Vitor Pereira Quando o Vitor Pereira botava esse jogador em campo A gente vive falando assim O João Gomes faz muita falta Não tem mais um jogador como o João Gomes Gente, o Igor Jesus pode ser esse jogador Eu sei que é jovem 20 anos Mas tem uma personalidade de gente grande É um baita jogador Que o São Paulo precisa olhar com carinho Que a diretoria precisa olhar com carinho Ele preenche espaço Ele desarma Tem uma boa saída de bola Eu não quero dizer que ele é o João Gomes Ou que ele vai ser melhor que o João Gomes Mas ele tem as mesmas características que o João Gomes Ele pode fazer a mesma função que o João Gomes fazia no Flamengo Por que não? O João Gomes foi vendido com 21 anos O Igor Jesus tem 20 Idade não é problema, gente Eu acho que temos que olhar mais para a categoria de base do Flamengo Exemplo O Wesley na lateral direita Assumiu a vaga de titular Barrou o Varela E o Igor Jesus, na minha opinião Já pode pensar em barrar a vaga do Thiago Maia Sim Por que não? Só porque tem apenas 20 anos Sou contra essa ideia Ele é jogador do Flamengo Está sendo relacionado Porque se destaca nos treinamentos Está entrando no segundo tempo Está dando conta do recado Quando foi titular, deu conta do recado O Igor Jesus, na minha opinião Pode ser o novo João Gomes no time profissional do Flamengo E ele merece esse voto de confiança Do Sampaoli Que está chegando agora ao Flamengo Da comissão técnica do Sampaoli E também da diretoria Do elenco Eu tenho certeza que ele já tem confiança Porque todo mundo elogia o Igor Jesus Nas atividades com o time profissional do Flamengo É um jogador que a diretoria tem que lapidar Porque pode dar muitos frutos ao Flamengo Dentro e fora de campo Gente, o João Gomes foi vendido por quase 20 milhões de euros Se o Igor Jesus foi bem trabalhado Segue o mesmo caminho Wesley tem que ser bem trabalhado também Outro jogador que eu gostei bastante E que eu venho gostando bastante Matheus França joga muita bola O Neil Kessel queria pagar 25 milhões de euros nele Não é um jogador qualquer Então, às vezes não faz uma boa partida E a torcida pega no pé Cuidado Para não queimar etapas com o jogador Como aconteceu com o Lincoln recentemente Num passado recente Num passado recente Então, ainda sobre o Igor Jesus Para mim, ele pode ser esse jogador sim Para entrar na vaga do João Gomes Para quem não conhece o Igor Jesus Ele chegou ao Flamengo em 2021 Para fazer parte do Sub-20 Em 2020 ele era do Sub-17 do Goiás Tem contrato longo Renovou recentemente Muita recisória alta É um jogador alto Com bom vigor físico Já chamou atenção de muitos clubes do Brasil E também do exterior Os famosos olheiros Ou os scalters Como muita gente gosta de dizer Vivem observando o Igor Jesus Que atualmente usa o número 48 No time profissional do Flamengo Na minha opinião Pode ser o novo João Gomes Num time profissional E na sua opinião Você concorda comigo? Discorda? O que vocês acham? Pode comentar aí à vontade Valeu galera Um beijo Forte abraço Tamo junto E uma ótima semana a todos Fui!